Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Leandro Silva, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai estar falando um pouco dos bastidores do OMA Motocross, o maior motocross, assim por dizer, do mundo. E a gente tem uma notícia fresquinha para você que é fã do esporte como eu. Então já deixa seu like, se inscreve e vamos descobrir o que está acontecendo. Pessoal, então a KTM tem um plano de expansão muito agressivo. Eles têm o slogan Ready to Race, que é pronto para competir. E eles há pouco tempo adquiriram a empresa Gas Gas, que é muito forte no Enduro e no Trial. Então eles começaram a investir em uma equipe de competição, a equipe Standard Construction, que é a do Glenn Konderhoff, no Mundial de Motocross. Ganharam até etapa esse ano já no retorno das provas após o início do Covid, digamos assim. Que é o quê? É uma KTM vermelha. Até então, a ideia deles é começar a desenvolver essa moto e ter características próprias, assim como a Husky Varna é hoje. Então criou-se a expectativa deles irem para os Estados Unidos para ter uma equipe forte no Motocross e no Supercross. E existem muitas conversas de como seria isso. A Joey Gibbs Racing é cotada para ser a Gas Gas agora. Lembrando que eles eram a equipe que o Enzo correu no seu primeiro ano no Supercross. E a gente sabe que a Suzuki está devagar, apresentou os modelos 2021 agora e são bem aquém dos concorrentes. São ultrapassados. Falam até de uma dificuldade financeira da marca a nível mundial. Mas enfim, tudo é especulação, tudo que a gente fica lendo por aí. Então, rolou esse boato e aí a gente entra na mais nova notícia do dia, que é a do Justin Barcher. Ele é piloto em Yamaha desde 2018 e vem tendo bons resultados. Ganhou a etapa no Supercross, começou liderando o campeonato, deu uma boa decaída ali do meio para o final, mas começou muito bem. Ele é um piloto extremamente qualificado, já foi campeão americano do Supercross, enfim, muito bom. Sempre muito popular aí nas redes sociais, com as entortadas e seu estilo agressivo de pilotar. Até mesmo polêmico. Vocês podem relembrar aqui no canal, para quem acompanha, a discussão dele com o Eli Tom, que foi muito engraçado, os dois ali fechando o pau. E goste ou não dele como pessoa, ele como piloto é muito divertido de assistir. É super agressivo, vai lá, dá uns empurrão, derruba. Então, sempre traz algo a mais para as competições. E vem andando muito bem. Esse final de semana mesmo no motocross, na etapa de Milville, ele tem um resultado muito bom. As largadas dele estão atrapalhando um pouco. A gente vai fazer um review ainda no canal, falando da corrida, mas, sem dúvida, ele é um dos grandes nomes da categoria. E o treinador dele de ciclismo, que foi ciclista profissional, companheiro de equipe do Lance Armstrong, para quem acompanha aí o ciclismo profissional, o Tom Danielson, acabou de divulgar que eles fecharam com a GasGas. Então, o pessoal da mídia especializada não confiou muito nisso, apesar de ser uma pessoa qualificada para falar, não é apenas um fã. Eles ligaram para o Roger DeCoster. Quem é o Roger DeCoster? Além de ter sido um grande piloto na década de 70, ele é o chefe das operações da KTM, ou seja, a KTM em Husqvarna, e agora a GasGas também. E eles confirmaram que o Justin Barcher é o primeiro contratado da GasGas nos Estados Unidos para correr os campeonatos profissionais. Então, muito legal essa notícia. Eu fico feliz pelo Justin Barcher, gosto bastante da pilotagem dele. e a gente vai ter aí mais uma grande equipe com grana no bolso para pagar bem e contratar bons pilotos. É sempre bacana ter novas equipes surgindo e dando trabalho para as marcas japonesas, digamos assim. Então, galera, obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva. Isso ajuda muito no algoritmo do YouTube a recompensar os vídeos que têm mais acessos, curtidas e likes. Vocês vão estar me ajudando. Então, espero que vocês gostem e até a próxima. Na, 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 na